E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day Quem achou que Tubarão tinha parado com Last Day, tá enganado Galera, quero pedir mil desculpas, aí eu tava esperando chegar o meu PC Pra poder voltar a gravar vídeo pra vocês, beleza? Porque no celular só dá dano pra jogar, não tá dano pra gravar Então, tava jogando de boa, beleza? E agora nós estamos aí com o PC novamente E o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver, tem um tempinho que a gente não brinca Vamos apertar aqui, enquanto eu invadi aquela parada ali de Halloween ali Que não acabou, cara, se não me engano até o dia 10 ou até amanhã é dia 8 Não lembro, cara, o Balta me falou, mas eu não lembro Acho que é dia 8, sei lá, tá galera? Então, brota o like aí, galera É o seguinte, tenho observado aí os vídeos de Last Day Cada vez pior aí no canal, as visualizações Os inscritos tão abandonando o Tubar Não abandona não, galera, não abandona não Tubarão gosta de vocês Quero pedir mil desculpas também pelos comentários Que eu não tô conseguindo responder vocês O trabalho onde eu tô Tá carne de pescoço, isso é sofrimento geral, beleza? Então, eu... Opa! Tem esse evento do comboio aqui Vamos fazer tudo, vamos arrastar tudo aqui Vamos fazer tudo em um aqui, cara Vamos fazer tudo em um aqui Vou invadir 3 eventos em um, beleza? Vamos botar pra exibir aqui Vamos direto aqui nesse do comboio aqui Logo aqui, ó Tem o do comboio Tem esse daqui E tem o da floresta, tá galera? Vamos ver qual que tá terminando primeiro Esse... 7 horas, 7 horas Vamos nesse aqui, galera Vamos logo nesse aqui do comboio aqui Porque a gente aqui Tem trita de energia aqui Vamos farmar tudo que tem direito 3 em 1 Vai ser 3 eventos em 1, beleza? Então, conto com o apoio de vocês aí Meu canal novo está na descrição, beleza? Se você ainda não viu o vídeo que eu postei Rapaz, o vídeo tá mega top Você que gosta de Free Fire aí Tá com travamento, tá com lag Qualidade renderização Fecha aí nesse vídeo aqui Que o primeiro link da descrição Vai resolver os seus problemas, beleza? Então vamos lá Vamos chegar aqui Tem um pouco que eu não vou no comboio ali, ó galera Mas eu sei que é bem fácil, tá? O comboio é bem fácil Agora a gente tá com aquele... Tomou bem armado, galera Tomou bem armado aqui Carne seca Rapaz, que demora essa parada aqui, cara Na moral, que demora Nos próximos eu vou cortar essa parada aqui, cara Entendeu? Eu vou cortar que senão o vídeo vai ficar gigante Leva um minuto, dois minutos Pra entrar nessa parada aqui, galera Ó Vamos pegar lá aquele candão Olha ali, aqui é o quê? Ih, ó, o cara tá de... Tá de Glock, tá de Glock Pega ele, Tuba Pega ele, Tuba Toma, parceiro Toma 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 É pra dar tiro? É pra dar tiro? Toma Tiro, parceiro Toma tiro Que bagunça é essa? Não vou pegar tua roupa não Que tua roupa tá fedorenta A sua roupa está fedorenta Eu vou pegar a carne seca aqui, malandro Aqui a gente parte de Glock na mão, beleza? Vamos abrir logo esses caixotes aqui Que tem pra abrir aqui Vamos que vamos Vamos lá, Azuzu Vamos lá, Azuzu Pega eles Opa, colinha eu quero Beleza Colinha eu quero Vamos pegar logo esse aqui, ó Vamos pegar logo esse otário aqui, ó Beleza, beleza, beleza Ó, 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 ó Toma seu otário Hi, hi, hi Vou encher logo minha vida aqui Que a gente não tem miséria aqui não, parceiro Aqui não tem miséria não A gente pega e enche a vida mesmo E vamos que vamos, beleza? Aí depois eu vou voltando por lá Opa Pilha Água Ferro eu vou deixar, tá galera? Ferro eu vou deixar Beleza Não, vamos fazer por aqui Isso, vamos fazer por aqui, ó Que a gente vai pegando as paradas aqui top aqui, ó Beleza Não quero Não quero Ih, moleque, tá fedorento Opa Vou pegar essa roupa aqui, beleza Vamos lá Opa Essa daqui eu vou pegar Depois eu vou voltar aqui Não tem jeito Depois eu vou voltar aqui Vou pegar aqui, ó Tempão, né? Será que aqui Não, o dedo vem naquele Naquele personagem ali Aqui não vem o dedo não, tá? Então vamos embora Já matamos geral aqui O evento do comboio Muito simples Muito fácil É bom pra quem tá começando, tá galera? É bom pra quem tá começando o evento do comboio Aqui pro tubarão é É café com leite, mano O tubarão é café com leite aqui, ó Aqui eu vou levar isso aqui Vou levar isso aqui Beleza Depois a gente volta aqui E farmeia a porra toda, cara A gente farmeia tudo aqui Porque aqui a gente tem sanidade A carne de pescoço E vamos que vamos, tá? O evento lá não vai dar, hein, galera Aquele evento do... Não tô levando a machadinha, cara Entendeu? Esse que é o grande detalhe Não tô levando a machadinha Mas nós vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos que... Parada é louca Parada é louca Quero água Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Beleza? Vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos pra nossa caminhonete aqui Beleza Vamos jogar pra cá Que essas paradas a gente tem que ter equipado, né, galera? A gente tem que ter equipado aqui, ó Não, vou deixar aqui as armas aqui, cara Vou pegar só essas paradas aqui Vou jogar pra cá, beleza? Se precisar a gente... É, vamos, vamos, vamos Vamos casar mais na mão Vamos casar mais na mão Vamos casar mais na mão Chegar no mapa lá A gente começa de novo Ó, chegamos aqui, galera Chegamos já pra arrepiar o plantão aqui Matar geral mesmo Tomo de facão? Eu vou trocar, cara Vou botar essa massa de serra aqui Que ela é mais carne de pescoço, né, galera? Ela é mais carne de pescoço Vou meter essa glockzinha aqui Beleza? Vou meter essa glockzinha aqui, ó Vambora, Zuzu Pega ele aí, Zuzu Porra Beleza Pega o olho de Tandera dele aí Ha, ha, ha Moleque Ranco-cruco Já era, parceiro Capotou, mano Capotou Beleza Vamos pegar esse aqui, ó Vamos pegar ele aqui por trás Aqui, ó E vamos lá Show Ele tira nove de vida nossa Tá? Pega aí o olho de Tandera dele E vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqueles lá, galera Vamos pegar aqueles lá Belezinha do papai Lá, lá, iá, lá Arranco-cruco Cucurco dele Arranco-cruco Cucurco dele Arranco-cruco Cucurco dele Cucurco dele Cucurco dele Porque eu mudei a posição do meu bagulho aqui Vamos lá, Zuzu Beleza E, rapaz Esse aqui é o Jason Esse aqui é o Jason Ele danifica a gente Pega ele, Zuzu Pega ele, Zuzu Pega ele, Zuzu Boa, garoto Zuzu é do mal, mano Zuzu é do mal, mano Isso Vamos abrir logo esse caixote aqui A gente vai abrindo tudo Que tem direito aqui, tá, galera O vídeo vai ficar um pouquinho grande Beleza Mas é essa parada aí Não vou pegar essas paradas aqui Que eu já tô bolado com isso aí, cara Já tô bolado com isso aí Beleza Abre aqui, ó Show Vamos lá Pega aí, ó Show Beleza Beleza Vamos lá Show de bola Só na automática aqui Que a gente... Pega o pescoço Pega do gordão ali Beleza Eu abri aquele caixote Não abri o caixote, galera Não abri o caixote Ah, não Abri Beleza Vamos pegar logo aquele grandão ali Vai sentir o poder da massa de serra Ó, moleque Ó Sessenta e cinco, moleque Boa Deixa o Zuzu finalizar, né, cara O combinado é esse A gente só deixar o Zuzu finalizar Beleza Show Vamos lá Já veio o de gordão logo de frente, mano Já veio o de gordão logo de frente aí Beleza Pega eles aí Pega aí, ó Show Tá bonito Arranca o cucurucu desse outro aqui Ó, vambora, Zuzu Pega ele Pega eles, Zuzu Pega Ha, 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 moleque Show Voa cucurucu pra tudo quanto é lado Mas o tubarão gosta assim Dos cucurucu voando Beleza Já acendemos aqui Opa, travou aqui, cara Travou aqui Vamos ver qual é esse daqui Vamos ver qual é esse daqui Ah, vamos pegar logo esse otário aqui De boa, beleza Vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui Ah, no último a gente vai chamar O chefão, né, cara A gente tem que ficar esperto então No último a gente chama o chefão É isso mesmo Tinha esquecido esse detalhe, tá É no último que a gente chama o chefão Vamos lá Pararara Opa, martelo, eu quero Quero aqui, ó Show Pega isso Pega a fita Cadê que a gente vai deixar pra trás Vou deixar essa massa de serra pra trás Beleza E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos acender outra parada aqui, galera Vamos acender logo outra paradinha aqui Pra poder ficar insano, moleque Cadê? Deixa eu tirar a parada daqui Show Show Ciranda, cirandinha Vão Todo cirandado Dá voltinha Por aqui Lalaia 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 Eu comi a parada errada E a gente arranca o cucurucu dele O cucurucu dele O cucurucu dele Vamos lá pegar logo lá, galera Nós acendemos essa daqui, acendemos essa, show Pega aí Muito bom, cara, esse evento aqui é topzeira, né A gente pega essas paradinhas aqui E já acende aqui, né Então, beleza, já trocamos de arma Aqui, a nossa arma tá quebrando Vamos vir aqui, ó Beleza, show, show Largo a assa aí neles aí Beleza Vambora Vambora, tuba Arranca eles aí no meio aí Beleza, ó Nosso dog já morreu, cara, nosso dog já morreu Beleza, pega tudo aí, ó Tudinho rapidinho na velocidade máxima Boa, garoto Show Pegamos tudo? Pegamos tudo Agora essa daqui, eu tenho que fazer o seguinte agora, galera Agora eu tenho que meter a 12 aqui E meter a minha traca aqui, malandro Porque aqui a cobra vai fumar agora Porque agora a cobra vai fumar Vamos ver que bicho é esse aqui, cara Vamos ver que bicho é esse aqui Ih, moleque É o peru do mal Rapaz Deixa eu comer uma paradinha aqui pra poder ficar full, né Beleza, show Eu não sei se usa 12 Olha isso, galera Caralho Que porra ele corre atrás da gente Ah, mas é fácil Tira 5 só de vida da gente, cara Ah, que riu, moleque Que que ele deu pra gente Deu um bagulho aqui, ó Ah, moleque Que que eu vou deixar pra trás Vou deixar esse fio aqui pra trás Vamos pegar isso aqui Show de bola, galera Matei o peru de Natal, malandro Matei o peru de Natal aqui Show Vambora aqui, ó Opa, deu uma travadinha aqui, ó Beleza, com a recompensa que a gente tem que pegar aqui, ó Ih, não a gente consegue nada aqui, não Não, não a gente consegue nada aqui, ó Não, não a gente consegue nada aqui, ó Não, não a gente consegue nada aqui, ó Obrigado. 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 Obrigado.